Meu nome é Nauras, é o sírio, eu vou fazer comida síria aqui no Brasil. Eu vou ensinar a gente como eu vou fazer sanduíche do kafta, o carne, o shawarma do carne. Tem mais diferentes nomes, mas mesma coisa tudo. A primeira coisa é trazer carne, eu preferi a carne do assin, porque tem gordura bem gostosa quando colocar na chapa. Colocar também cebola, hortelão, pimenta síria, pimenta especial do síria, bem gostosa. E sumac também, depois mistura tudo junto, pão sírio, abri o pão, colocou hummus, molho do romão um pouquinho, alfaça, um pouco de tomate. E depois fazer assada no chapa, colocar no sanduíche depois, já era, pronto. É bem gostosa, comida síria muito rica. Todo mundo sabe sobre comida síria, lipanesa. Síria, lipanesa, parecido, porque é o mesmo país, vizinhos, mais ou menos.